Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a lista do The New York Times, os livros mais vendidos. Só que dessa vez um pouquinho mais diferente, porque a gente vai falar sobre única e exclusivamente dos jovens adultos. Lembrando, pra quem não foi inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, já sabe, elas estão sempre aqui na descrição. E eu super recomendo de você me seguir lá também, tá? Pois bem pessoas, se você já me segue há um tempinho a mais, já deve ter visto por aqui no canal uma lista dos livros mais vendidos no New York Times. Só que dessa vez nós vamos falar única e exclusivamente do YA, ou o jovem adulto mesmo. Mas se você quiser conferir a lista dos mais vendidos misturado com tudo quanto é tipo de livro, eu já fiz uma lista aqui, eu vou deixar linkada aqui nos cards, tá? Então super recomendo de você conferir também. Pois bem, separei aqui cinco livros que estão nesta lista. Mas antes de falar sobre eles, eu preciso dar um recado. Que o recado é o seguinte, esses livros aqui estão em constante movimento. Então, pensando nisso, eu já deixei linkado aqui na descrição o local pra você procurar caso queira saber aonde está realmente os livros. Porque eles mudam, eles estão sempre pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, o tempo todo, tá? Então clica lá, dá uma olhada, dá uma conferida e vê se a minha lista ainda continua fidedigna. Começamos então pelo quinto colocado. E o quinto colocado é um livro que inclusive já li, amei, favoritei, já vi filme, inclusive. Este livro é O Ódio Que Você Semeia, que lá nos Estados Unidos é conhecido como The Hate U Give. Este livro, sim, já foi adaptado para o cinema, inclusive, e é escrito pela Angie Thomas. E trazido aqui pro Brasil pela galera Record. Este livro é incrível. E eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do que se trata esse livro. Já que a gente tem uma protagonista muito forte que acaba lidando com uma situação que ninguém queria passar. Justamente porque a Star, que é essa protagonista, acaba presenciando o assassinato de um dos melhores amigos dela. E esse assassinato tem um significado muito diferente, justamente porque o menino assassinado é o menino negro. E o policial que o matou é, obviamente, um policial branco. Então a gente tem nesse livro uma temática muito forte de discussão racial e também de local de fala. Eu acho que é super importante esse livro porque é incrível. A Angie Thomas, na realidade, é uma escritora fantástica. Normalmente eu falando fantástica. Mas é sim, e eu super recomendo, esse livro é um tapa na cara da sociedade. Então se você ainda não leu, este livro é uma hype? É uma hype. Mas é uma hype que vale muito a pena ser investida, tá? O número 4 da lista é o livro que vai aparecer aqui mais recorrente. Vocês já vão entender. Bom, este livro tem o nome de... One of Us is Lying. Ai, como é tão americana. Pode ser traduzido e é traduzido por Um de Nós Está Mentindo. Esse livro, inclusive, já chegou no Brasil pela editora Galera Record. E a sua escritora é a Karen McManus. Esse livro é, sim, um tipo de um thriller, um tipo de um suspense. Ele vai conter ali um pouquinho de tudo, né? Nós temos numa escola de ensino médio, cinco pessoas. E essas cinco pessoas vão para uma detenção. Fizeram caquinha, vão para a detenção, né? Nós temos cinco pessoas completamente diferentes entre si. Nós temos uma patricinha, basicamente. Ela é fantástica, ela é a rainha da bateria. Enfim, ela é a princesinha da escola. Nós temos também uma nerd. Ela nunca faz nada de errado. É uma menina certinha, magnífica, toque maravilha. Nós temos um atleta de basquete. E temos também um criminoso, que está pagando condicional, inclusive, por causa do tráfico de drogas. E por último, um cara lá, tranquilo, chamado Simon. O Simon não faz nada com a paçoca. Ele só criou, na realidade, um app, um app de fofoca. Ele é a própria Axel Axel Gospel Girl. Porém, podia estar tudo certo? Podia estar tudo certo. O que acontece? Acontece que o Simon falece. Justamente quando as pessoas começam a descobrir ali que ele ia postar fofocas quentes dessas quatro pessoas que ele estava convivendo ali. Já deu pra perceber que esses quatro pias ali são praticamente os únicos suspeitos da morte do pobre coitado Simon, né? Essa é a premissa do livro. E olha, ele já está traduzido no Brasil. É uma premissa que, inclusive, gosto muito de ler. Me lembra muito de Mentirosos. Eu não sei se a escritora se baseou, né, nessa temática. Eu até me confundi achando que era a própria escritora que estava fazendo isso. Mas, enfim, não é, gente. Eu acho que é uma temática young adult meio dark ali. Acho show leria, inclusive. O número três dessa lista é um livro que... Olha, mãe, que vontade de ler! Esse é o segundo livro da série. Eu tenho muita vontade de ler o primeiro. E esse segundo tem o nome de Children of Virtue and Vengeance. Se você soubesse quantas vezes eu repeti... E ele pode ser traduzido como Filhos de Virtude e Vingança. Bom, esse livro é um livro que já foi traduzido pro Brasil. Na realidade, o primeiro livro já foi traduzido pro Brasil. E pra não gerar ali o famoso famigerado spoiler, eu vou contar sobre o primeiro livro da série, que tem o nome de Filhos de Sangue e Ossos. Bom, a escritora se chama Tommy Adeymi e ela foi trazida aqui pro Brasil pela Roku. Pelo selo Fantástica. Gente, quando eu estava pesquisando essa mulher, essa mulher é impressionante. Primeiro porque Tommy, inclusive, ela é formada em Harvard, em literatura. Olha que pessoa magnífica! E ela veio pro Brasil e foi daí que ela tirou a inspiração pra criar a saga Orixás. Jesus Cristo! Tô com vontade de ler você. Enfim, a história toda tem lá uma protagonista muito forte. Uma menina que é descendente da magia. Antigamente, muitos anos atrás, todas as pessoas que nasciam em Orixá, se eu não estou enganada, é o nome da cidade, tinham poderes específicos. Porém, um rei tirano invadiu as terras mágicas e estirpou completamente a magia. E a nossa protagonista, depois de vários anos ali, depois de ter perdido a família, de ter perdido todas as pessoas que ela amava, acaba descobrindo uma maneira de trazer de volta essa magia. Talvez ela mesma tenha essa magia dentro de si. Gente, olha só que sinopse fantástica! Enfim, essa protagonista vai lutar com unhas e dentes pra buscar novamente a magia e trazer para a Orixá a magia novamente. Eu acho que nós precisamos deste livro, tá? Eu só sei que eu preciso, preciso ler esse livro. Esse é uma hype que, inclusive, aposto. Seguindo para o número 2. Depois de eu ter passado mal com esse livro passado, aí vamos para o livro 2 mesmo, né? O segundo colocado na nossa lista é um segundo livro. Olha só que maravilha! O livro em questão é One of Us is Next. Sim, é a continuação do livro que está em quarto colocado nessa lista. Eu não vou falar muito sobre ele justamente pra não dar spoiler, mas a nossa colega Karen Macnus, que também já foi traduzida pela Galera Records, não tenho dúvidas de que o próximo livro vai ser trazido o quanto antes. Ela está de volta com aquele quarteto de pessoas, porém com uma temática um pouco diferente, justamente porque, como eu falei, o tal do Simon faleceu, né? Tá falecido, já não incomoda mais. Porém, o app dele ainda dá o que falar. Só que como aquele app não tem mais toda aquela pimentinha que tinha quando o Simon estava vivo, eles acabam fazendo um jogo diferente, né? Adolescente, fazer o quê? Eles acabam criando o jogo de verdade ou desafio. E é aquela coisa mais assim, né? Colégio americano do tipo verdade ou desafio ou morra. Então é a premissa do livro. Próximo! E agora vamos para o grande ganhador. O ganhador do The New York Times, que está há pouquíssimo tempo em primeiro lugar. E o nome deste queridinho livro é A Good Girl's Guide to Murder. Falei certo? Não, né? Deixa eu falar de novo com a entonação aqui, Very American. A Good Girl's Guide to Murder. Que pode ser traduzido brasiladamente aqui, tupiniquinzadamente, como um guia de uma boa menina pra matar. Ou pode ser lido também de uma forma muito mais bonita, como um guia pra matar de uma boa menina. Vai ter morte, né? Gente, o que os adolescentes estão lendo hoje em dia? Só tem morte nesse troço aqui, que Deus ajude vocês. Olha, vamos buscar a salvação. Esse livro é da Holly, 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 Holly Jackson. Ele ainda não foi trazido pro Brasil, mas não duvido que deve estar chegando aí por alguma editora, né? Já que todos os livros que eu falei, pelo menos o primeiro livro já foi trazido. A premissa deste livro em questão, dessa boa menina que mata, é que o seguinte, tínhamos dois casais ali, um casal na realidade de jovens, apaixonado pombinhos, até que eles aparecem falecidos. Olha só, mais morte. É de comum acordo, todo mundo sabe, que o namorado dessa menina acabou matando-a, e depois se matou. Porém, nós temos uma protagonista, uma protagonista pra mexer toda essa história, justamente porque essa menina é super amiga do cara que matou a namorada, entendeu? Então ela não tá inconformada. Depois de cinco anos, cinco anos, ela acaba querendo investigar aquele caso. Ela tá com a pulguinha atrás da orelha, aquilo não soa muito bem pra ela. Então ela faz de tudo pra descobrir o que que está acontecendo. E obviamente, ela vai descobrir várias tretas, né gente? Ela acaba entendendo, ou pelo menos achando pistas, que comprovam que o tal do namorado, super amigo dela, não matou a menina. Ele é super inocente, e ela tem prova. Só que certas pessoas não estão gostando dessa investigação. Já sabemos aonde isso vai dar, não é mesmo? Vai dar ali numa tradução a jato de alguma editora, eu tenho certeza. Até o fim do ano, a gente tem esse livro aqui. Fiquem de olho, vocês viram primeiro aqui, tá? Bom, pessoas, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista maravilhosa de cinco livros mais vendidos do The New York Times. São livros que sim, precisamos ficar atentos, porque a hype, a hype é verdadeira. Lembrando, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo, e se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre aqui na descrição. Muito obrigada por ter chegado até aqui, e a gente se vê no próximo. Tchau!